Enquanto pesquisava para o seu livro Somente para Mulheres, Schaunti Felden perguntou a um grupo de homens qual é a coisa mais importante que você deseja que sua esposa saiba? A resposta principal, de longe, foi que eles desejavam que suas esposas soubessem o quanto eu a amo. Este é o Aviva Nossos Corações, com Nancy de Monswogimuth, autora de Escolhendo o Perdão, na voz de Renata Santos. Durante toda a semana, Nancy de Monswogimuth esteve conversando com Schaunti Felden, autora do livro clássico Somente para Mulheres. Barbara Raney também participou dessas conversas. Quando transmitimos essa entrevista pela primeira vez há alguns anos nos Estados Unidos, as ouvintes responderam com muito entusiasmo. Elas queriam obter uma cópia deste livro para entender melhor como os homens pensam. Bem, avance cerca de 10 anos e Schaunti lançou uma edição revisada e atualizada de Somente para Mulheres. Ontem, ela nos contou sobre parte deste material. Se você perdeu, pode ouvir os episódios anteriores no nosso site www.avivanossoscoracóis.com. Daqui a pouco, ouviremos mais de Schaunti Felden sobre um novo material em seu livro. Primeiro, ouviremos mais uma parte da conversa entre Nancy, Barbara e Schaunti, uma de nossas séries mais populares de todos os tempos. Vamos reunir aqui nesta última sessão algumas percepções que você teve. Tem a ver com o conceito de que os homens são visuais e, novamente, isso provavelmente não é nenhuma grande surpresa. Mas vamos falar sobre algumas das implicações disso que foram uma surpresa para você ao fazer esta pesquisa. Sim, com certeza. Uma das coisas que percebi é que eu vi um aconselhamento pré-nupcial em muitos outros lugares que meu marido era visual. Percebi que nem sequer sabia o que isso significava, de fato. O que isso significa? Aqui está o que realmente significa. E ok, meninas, segurem-se em suas cadeiras por um minuto e tenham a mente aberta enquanto falamos sobre isso, porque algumas dessas coisas, francamente, pode ser um pouco difíceis de ouvir. Ou difíceis de acreditar. Ou difícil de acreditar, exatamente. O que os homens são visuais significa? São duas coisas separadas que estão relacionadas. Significa que um homem é conectado de tal forma que não pode não notar uma mulher com uma figura atraente. Ele simplesmente não pode deixar de notá-la. Você está falando de homens piedosos, homens espiritualmente maduros? Homens piedosos, maridos cristãos maravilhosos. Sim, todos os homens. Não tem nada a ver com o pecado. Essa é uma tentação inicial. A Bíblia diz que Jesus foi tentado em tudo, mas sem pecado. Essa atração inicial de não poder não notar uma mulher é um reflexo involuntário. E a propósito, as escrituras podem confirmar isso muito facilmente se você olhar para Jó. Deus disse que Jó era o homem mais íntegro de toda a terra, certo? O mais justo. O homem mais justo de toda a terra. E até esse homem teve que dizer, Fiz acordo com os meus olhos de não olhar com cobiça para as moças. Jó 31.1 Ok? Então se Jó teve essa luta, todo homem tem essa luta. Essa é a primeira coisa que os homens são visuais significa. O que é muito difícil para nós, mulheres, entendermos, já que não somos conectadas dessa maneira. Isso mesmo. Essa foi a primeira coisa. Aqui está a segunda coisa que isso significa. Aquela imagem daquela mulher que ele simplesmente não podia deixar de notar é gravada em seu cérebro e se torna parte do que o meu marido chama de uma agenda rotativa mental de imagens que remontam à sua adolescência e que podem surgir a qualquer momento em sua mente sem aviso prévio. Essa imagem simplesmente surge em sua mente de uma hora para outra e poderia atacá-lo basicamente a qualquer momento do dia. Eu realmente não entendia o que isso significava. Vou explicar isso da mesma maneira que descobri. O que foi? Estávamos dirigindo no carro um dia e Jeff disse Aposto que você entende o que isso significa e talvez estejamos apenas usando palavras diferentes para descrevê-lo. Então deixe-me dar a você esta ilustração. Lembra-se do filme que vimos na semana passada com Tom Cruise? Sim. Ok. Você acha que ele é um homem atraente, certo? Sim. Ok. Então quantas vezes no dia seguinte essa imagem de Tom Cruise sem camisa surge do nada na sua cabeça? Eu disse... Deixe-me adivinhar. Nunca? Zero. Nunca! Não, não. Eu não devo estar me explicando corretamente. Você está sentada perante o computador. Você está trabalhando em uma coluna ou algo assim. Você não está fazendo nada sensual. E uma imagem de Tom Cruise sem camisa simplesmente aparece na tela da sua mente. Quantas vezes isso acontece no dia seguinte? Nunca. Isso simplesmente não acontece. Eu percebi que é isso que acontece na mente dos nossos homens o dia todo. O tempo todo. Todos os dias eles têm essas imagens que surgem e podem atacá-los sem aviso prévio. E para qualquer homem que queira manter a sua vida mental pura, é aí que ele tem a escolha. É aí que a tentação surge e ele tem a escolha do que vai fazer a respeito. Eles precisam capturar esse pensamento e dizer, eu não quero isso aqui, e derrubá-lo. E sabe de uma coisa? Se eles estão tendo um dia difícil, isso pode surgir novamente, cinco segundos depois. Ah, eu não quero isso aqui. Capture-o. Derrubbe-o. E, porque é um campo minado dessas imagens, muitos homens descreveram essa situação como exaustiva. Uma esposa precisa apreciar e honrar o fato de que seu marido está se esforçando e se comprometendo a fazer essas escolhas certas quando ele as faz. Ela precisa agradecê-lo por ser puro e por querer ser fiel e por falar sobre isso com ela. É uma das coisas que eu mais valorizo em meu relacionamento com meu marido. Que ele sente que pode confiar em mim quando está enfrentando tentação ou quando está lutando em alguma área. Ele vai falar comigo sobre isso e eu me sinto tão honrada por ele se sentir seguro comigo que podemos conversar sobre isso. Eu posso dizer, obrigada por não se deter nessas coisas ou não permanecer nesse ou naquele canal na TV quando está mudando de canais. Por todas essas coisas, sou tão grata, eu faço questão de que ele saiba que eu estou grata pelo compromisso que ele tem. Mas seu marido não se sentirá livre ou seguro para informá-la de que ele está lutando. Se souber que quando ele compartilhar sua luta, você vai surtar. Isso mesmo, ele não vai. Se quando ele compartilha isso, você não apenas surta, mas se ele compartilha uma necessidade de estar intimamente com você, fisicamente, sexualmente, e você não está interessada, ou você não responde e não recebe bem, ele está pensando, por que eu deveria falar com ela sobre isso? Ela não entende. A verdade é que muitas mulheres não entendem. O fato de os homens serem conectados dessa maneira, de serem tão visuais, também diz algo sobre a importância da aparência física de sua esposa. Isso, na verdade, foi uma lâmpada muito importante para mim que se acendeu, especialmente porque eu tinha acabado de ter dois filhos. Eu estava com 20 quilos acima do peso e achava que isso não afetava ninguém além de mim. Honestamente, era assim que eu me senti em relação a isso. Um homem compartilhou. Isso é um ponto cego para tantas mulheres. Elas não percebem a importância disso. A coisa boa que eu aprendi, e que foi um grande encorajamento, porque é muito difícil ouvir isso, é que, para os homens, não se trata de ser tamanho 38. E, claro, para mim, digo, ainda bem, porque isso nunca vai acontecer. Mas não se trata de ser minúscula. Trata-se de nossos homens nos verem dispostos a fazer o esforço de cuidar de nós mesmas por eles e de nos arrumar com cuidado. Que bênção é saber que isso é importante, porque francamente dizemos, o que importa é o que está por dentro. Chegamos a essa ideia de que o que está por fora não importa, quando, na verdade, precisamos lidar com a realidade disso e reconhecer que, para o nosso marido, importa sim. Felizmente, novamente, reconhecendo que se trata deles nos verem dispostos a fazer o esforço. Shanti, no final da sua pesquisa, você perguntou aos homens qual é a coisa mais importante que você mais gostaria que a sua esposa entendesse, que ela soubesse sobre você. Você ficou realmente surpresa com a resposta que se destacou entre todas as respostas. Eu fiquei simplesmente chocada. Dei aos homens um espaço em branco para responder essa pergunta. Qual é a coisa mais importante que você gostaria que sua esposa soubesse, mas sente que não pode explicar a ela ou dizer a ela? Dei a eles um espaço em branco e pensei, provavelmente vão usá-los para desabafar. Quero dizer, realmente era isso que eu esperava. Em vez disso, a resposta principal, de longe, foi que eles desejavam que suas esposas soubessem o quanto eu a amo. Isso me surpreendeu porque eu percebi que a maioria dos homens em nossas vidas são bons rapazes que nos amam, nos adoram, nos estimam e se sentem absolutamente incapacitados de transmitir isso. Eu fiz uma palestra recentemente onde um homem veio até mim depois que compartilhei isso e disse, Não é nem tanto que eu sinta que eu não posso dizer isso a ela. É que eu não consigo dizer de uma maneira que ela realmente acredite em mim e entenda a profundidade do que sinto por ela. Que encorajamento para nós reconhecermos que temos uma grande oportunidade de edificar os homens em nossas vidas e que eles querem fazer o mesmo por nós. Mulheres, é à medida que recebemos o amor, o incrível amor incondicional que Deus tem por nós, que crescemos em nossa capacidade de dar e receber amor dos outros. Se houver um problema em seu casamento, e há em todo casamento, onde o amor não é o que deveria ser, a intimidade não está no nível que deveria estar, o ponto de partida está em seu relacionamento com o Senhor. Como em todos os aspectos da vida, tudo se resume ao seu relacionamento com Jesus Cristo. Ter sido amada por Ele e receber seu amor com gratidão e fé e perceber seu amor é graça. Não é algo que merecemos, é apenas que Ele é um amante. Ele nos ama com um amor esvaído e interminável, infinito, eterno. O que poderá nos separar do amor de Cristo? À medida que você começa, pela fé, receber esse amor, acho que descobrirá que tem uma capacidade maior de acreditar e receber o amor que o seu marido citou nessa pesquisa. Ele deseja muito que você saiba o que Ele sente por você. Nancy DeMoss Wogemuth esteve conversando com Schalte Feldman sobre seu livro Somente para Mulheres. Barbara Rainey também participou dessa entrevista. Eu mencionei antes que, quando transmitimos essa conversa há vários anos, nossas ouvintes responderam com enorme entusiasmo. Elas ficaram intrigadas com esse tópico e queriam obter uma cópia do livro. Nos anos desde então, Schalte continuou a pesquisar esses tópicos e a conversar com mulheres. Um dos tópicos que ela vem estudando é a presença das mulheres no ambiente de trabalho. Já que os homens são visuais, como temos ouvido no programa de hoje, como isso deve afetar a forma como as mulheres se vestem no trabalho? Nossa equipe recentemente conversou com Schalte e falou com ela sobre a modéstia no ambiente de trabalho. Quando um cara vê uma mulher se vestindo de uma forma que chama atenção excessiva para o seu corpo, como decotes, acontece que há uma parte do cérebro no fundo do tronco cerebral. O tronco cerebral controla as coisas como digestão e respiração. Você não pensa nessa área do tronco cerebral, mas ela se acende, por exemplo, quando você não comeu nada o dia todo e entra em uma sala e vê comida. É uma resposta instintiva. Você é atraída para consumir essa comida. Você não está pensando, estou com fome. Quero comida. Há uma resposta biológica automática que acontece onde você é atraída para isso. Então, seus centros de pensamento entram em ação. Você pode decidir que sim, está na hora do jantar. Eu posso ir comer ou não. Tenho que esperar porque vou encontrar o meu marido para jantar. Quando um homem vê uma mulher vestida daquela maneira, com um decote, o tronco cerebral dele faz exatamente a mesma coisa. Ele é atraído instintivamente para aquela imagem. Ele automaticamente vê aquilo de forma muito sexual. Então, seus centros de pensamento entram em ação e ele pensa, espere um minuto, pare com isso. O problema é que ele está lutando contra os seus pensamentos, afastando-os dessa resposta automática, desse impulso biológico inicial que acontece. Ele não quer que isso aconteça, mas é isso que ele precisa fazer para tomar seus pensamentos como reféns, para afastá-los, para mover os seus olhos. Mas digamos que ele está em uma reunião de trabalho. A maneira como os caras descrevem é tipo não consigo sentar lá do outro lado da mesa e ficar com a mão levantada para bloquear a visão. Então, o tronco cerebral continua disparando e ele tem que continuar afastando seus pensamentos. Ele está tendo essa pequena guerra interna no cérebro e não está ouvindo uma palavra do que ela está dizendo. Na verdade, descobrimos quando fizemos esse pequeno experimento usando um vídeo de 90 segundos. Um pequeno vídeo apresentando quatro sugestões de atendimento ao cliente. Se eles vissem a versão do vídeo em que a mulher tinha decote, a porcentagem dos homens que lembraram os quatro pontos que ela apresentou caiu 25%. E isso apenas com um vídeo de 90 segundos. Os homens que lembraram dos pontos disseram que foi porque puderam olhar para baixo e fazer anotações. É interessante que as mulheres não tenham a mesma resposta. Então, não entendemos. Se vemos um homem atraente, o tronco cerebral não se acende. Pensamos em uma resposta orientada para o pensamento desde o início. Pensamos, ah, ele é um homem atraente. Não temos essa pequena guerra interna no cérebro. Não sabemos como isso funciona na prática. Isso é o que costumo compartilhar com as mulheres durante eventos corporativos. Tenho estado envolvida em muitas palestras corporativas ultimamente e esse é um tema que frequentemente discutimos. A questão é perceber que ele não está realmente ouvindo o que você está dizendo. Não se trata apenas de uma questão de ele não demonstrar tanto respeito por você, embora isso seja um problema. Não se trata apenas da tentação de fantasiar algo que ele não deseja ou de fazer um homem tropeçar. Tudo isso é verdade. Mas do ponto de vista do seu próprio interesse, é importante reconhecer que ele não está realmente prestando atenção ao que você diz. Shanti Felden pesquisou mulheres no ambiente de trabalho, tentando entender por que algumas delas escolhem roupas provocantes. Seria porque elas achavam que esse tipo de roupa as ajudaria a chamar atenção ou avançar no trabalho. Tínhamos um grupo de controle de mulheres que fizeram a pesquisa. As mulheres que disseram que se vestiam assim disseram que não era nada disso. Era um número alto, como 20% que estavam se vestindo assim porque oficialmente queriam se sentir sexualmente atraentes. Mas a maioria das mulheres ficou horrorizada ao descobrir o que estava acontecendo no cérebro do homem. Esta é a razão pela qual agora trabalho com tantos jovens também. Para explicar isso às adolescentes. As garotas pensam, não é da conta dele que eu estou vestindo. Ele não deveria estar olhando. A maneira como descrevemos para elas é equivalente. Porque ele é tão visualmente conectado, é equivalente a se você estivesse andando pelo shopping e cada garoto que passasse por você esticasse a mão para tocar em você. Toque, toque, toque. As garotas ficam tipo, Eca! Mas estão sendo estimulados repetidamente. Não querem isso. É isso que acontece com um cara nessa cultura. Essa é Schaunti Felden. Ontem ela nos contou sobre algumas das novas pesquisas que foram feitas para a segunda edição do seu livro somente para mulheres. Ela explicou porque a maioria dos homens precisam de tempo sozinhos para pensar. Então, o que isso significa para uma esposa que está esperando uma decisão? Aqui está o que a pesquisa mostra. Neurocientistas descobriram que, devido à estrutura cerebral e à forma como os homens são conectados para se concentrarem profundamente em uma única tarefa por vez, eles tendem a realizar uma única atividade de cada vez. Isso é diferente da estrutura cerebral das mulheres, que tendem a processar superficialmente várias coisas antes de aprofundarem muitas delas, mergulhando em profundidade em um ciclo descendente. Eles descobriram que um sinal no cérebro de uma mulher que a faz ter um pensamento, um sentimento e falar sobre isso, pode passar instantaneamente em seu cérebro. No cérebro de um homem, esse mesmo sinal pode levar até sete horas para passar. Isso porque ele está fazendo esse processamento profundo, como numa partida de xadrez. Então, se você diz, o que você está pensando? E ele diz, eu não sei no que eu estou pensando. E claro, eu sempre digo, como você não sabe o que está pensando? Mas, se você exige uma resposta antes que ele tenha processado, nenhum de vocês vai acabar com um bom resultado. Ele vai se sentir encurralado e ainda sem certeza do que está pensando. Ele não pode vencer essa luta verbal com você. Ele está em desvantagem. E você vai obter algo dele no qual ele não pensou completamente. Você pode obter uma resposta, mas não será uma com a qual você esteja feliz ou que ele esteja feliz. Muitas mulheres à noite podem entrar em uma discussão e querer uma resposta imediatamente. Teríamos uma resposta muito melhor se dissermos, ok, e dermos a ele até a próxima manhã para processar. Você terá uma resposta muito melhor no café da manhã do que no calor do momento. Essa é Sean T. Felden. Seu livro se chama Somente para Mulheres. Você pode encontrá-lo à venda no nosso site www.avivanossoscoracóis.com O desafio de 30 dias de encorajamento ao marido tem impactado a vida de muitas mulheres. Ouça o testemunho de uma querida ouvinte. Esse desafio veio a mim por providência divina. Um instrumento que me ajudou a fazer uma autoanálise particularmente relacionada ao modo de eu pensar e falar com e sobre o meu marido e em pensar como edificá-lo com palavras e ações. Surpreendi-me com o quanto tenho deixado minha língua solta e o quanto tenho que me vigiar. As mensagens bem escritas são maravilhosamente sucintas mas carregadas de um conteúdo tão rico de sabedoria bíblica. Cada sessão que segue as mensagens principais nos chamam a agir e providenciam dicas práticas em como fazê-lo. Que ministério lindo e cheio de amor! Obrigada mesmo! Obrigada ao meu amado Senhor que me deu a chance de conhecer esse desafio. Com certeza Ele encontrou em vocês um canal de águas vivas. Agradeço a surpresa agradável de poder continuar nessa jornada mediante os podcasts. Mal posso esperar para ouvi-los. Que Deus continue abençoando vocês com toda sorte de bênçãos. Sou muito grata a Deus que usou o desafio de 30 dias encorajamento ao marido para impactar a vida dessa querida ouvinte e tantos casamentos como o deles. Realmente espero que toda mulher casada que está ouvindo o som da minha voz hoje aceite o mesmo desafio nos próximos 30 dias. Começar o desafio de 30 dias nunca foi tão fácil porque criamos um livreto chamado O Desafio de 30 Dias Encorajamento ao Marido Ele lhe dará ideias sobre como edificar eficazmente o seu marido a cada dia por meio do desafio. Quando você fizer uma doação de qualquer valor para o Aviva Nossos Corações nós lhe enviaremos o livreto O Desafio de Encorajamento ao Marido de 30 Dias As informações bancárias e a chave do nosso Pix estão disponíveis no nosso site avivanossoscorações.com Envie o comprovante para contato arroba avivanossoscorações.com e solicite o livreto. Finalmente quero reconhecer que cada situação é única a discussão de hoje sobre beleza exterior e necessidades físicas dos maridos vai ressoar de forma diferente para diferentes mulheres cada pessoa traz suas próprias experiências e, às vezes mágoas para um tópico como este Quero encorajá-la a perguntar ao Senhor o que Ele quer te comunicar com o episódio de hoje Se você precisar ir mais a fundo neste tópico ou precisar de ajuda para resolver algumas situações em sua vida ou em seu casamento considere abordar uma mulher mais velha em sua igreja ou talvez o pastor e sua esposa peça-lhes para ajudá-la a pensar e orar sobre como resolver essas questões em sua situação específica Este foi o último episódio da série Somente para Mulheres Esperamos que tenha sido enriquecedora para a sua vida e que você celebre as diferenças de como Deus criou o homem e a mulher e não as resista Uma vez que entendemos melhor essas diferenças podemos ser bênção na vida de nossos cônjuges Amanhã iniciaremos uma série chamada Mentira em que os homens acreditam e iremos refletir um pouco mais em como entender os homens em nossas vidas Nancy disse o seguinte É muito útil entender melhor como Deus fez os homens como eles são programados e como posso amar encorajar e abençoar o meu marido Aguardamos você amanhã aqui no Aviva Nossos Corações O Aviva Nossos Corações é o ministério em língua portuguesa do Revive Our Hearts com Nancy de Moss chamando as mulheres a liberdade a plenitude e a abundância em Cristo Amém bedroom eu e o לק é o ro